E a sênior, alunos e professora América, Gajacone, feitosa, pornógrafo, Jônia Almeida da Cruz e o recente professor, Jovimá Augusto Certo da Silva. Banda de percussão musical, funk, Jônia Augusta. Certo da Silva. Olha a Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? A Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? A Pufi, engordou o teu filho, né Pufi, engordou o teu filho, né Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? A Pufi, engordou o teu filho, né Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? A Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? A Pufi, engordou o teu filho, né Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? A 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 Pufi, engordou o teu filho, né Pufi? o 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